Eu só sei que tô largado no mundo. O amor que a gente vivia, um dia sem mais nem menos, ela me abandonou. Me deu um chute certeiro, bem no meio do traseiro e largado aqui estou. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Eu sou um largado no mundo. Já tive tudo que um homem pode querer nessa vida. Lindas joias, roupas caras, eu uma mulher querida. Hoje não sou nem a sombra do que eu era no passado. Meu amor me deu fora, me chutou e foi pra fora. E hoje eu estou aqui largado. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Tudo que a gente tinha, eu coloquei no seu nome. Ela transformou em grana, pra gastar com outro homem. Sei que fiz papel de bobo, dei uma de Zé Mané. Um idiota perfeito, que deixa a bunda num jeito, pra mulher meter o pé. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Largado no mundo, bebendo por ela, morrendo de amor e de saudade dela. Obrigado.